Bem-vindo, gêmeos! Obrigado por ouvir sua leitura de 20 de julho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Uma lição muito importante que surge do trânsito do planeta Mercúrio ajudará a entender melhor sua real realidade. Não tome nenhuma decisão em momentos de grande alegria ou tristeza, porque mais tarde você se arrependeria. Viva com menos preocupações e mais jovialidade no melhor estilo jovem do seu signo de gêmeos. Apoie-se no que o une ao seu parceiro, e não mergulhe no passado, porque se uma situação desagradável terminou e as diferenças foram resolvidas e esclarecidas, não se debruce sobre questões tristes e lembre-se de algo superado com alegria. Não caia na armadilha do pobre de mim hoje. Quando as coisas não saem como você planejou, ou coisas ruins acontecem com você, é muito fácil cair na mentalidade de vítima. Embora não possamos controlar o que acontece ao nosso redor e conosco, sempre temos a possibilidade de gerenciar as coisas. O sofrimento é fundamental para a cura, mas existem diferenças. Escolha seguir em frente e insista em melhorar a si mesmo. O clima e os acontecimentos de hoje condicionam as próximas semanas, cuja cor depende inteiramente de você. Fique alerta! Uma oportunidade, ideia ou informação importante e positiva para o seu futuro pode cruzar seu caminho. Esta quarta-feira, 20 de julho, é um bom dia para esclarecer qualquer mal-entendido. Você pode confiar em seu sexto sentido e em sua abertura para reequilibrar o que precisa ser. Ao mostrar tato e compreensão, você ficará gradavelmente surpreso com as reações de seus interlocutores. Você pode pensar que alguns detalhes não são importantes, mas parece que sim. Você não pode deixar de reclamar. Mude seus métodos de operação, você verá que tudo ficará melhor em termos de seus casos amorosos. Finalmente, Lady Luck está sorrindo para você. Agora você pode realizar todos os seus sonhos. Seus problemas serão resolvidos e tudo se encaixará, cumprindo assim suas expectativas. Um vento de mudança soprará em sua vida, trazendo surpresas agradáveis. Chegou a hora de você ser recompensado por seus esforços e desfrutar do fruto do seu trabalho. A sorte estará do seu lado, ajudando você a alcançar seus objetivos. Você verá sua vida progredir em um ritmo muito rápido. Você está em um ponto crucial em sua vida profissional e financeira. Você terá que considerar cuidadosamente todos os aspectos da situação e tomar uma decisão importante sobre seu futuro. Você está bem ciente do fato de que precisa começar de novo em sua carreira e encontrar uma ocupação que também seja financeiramente mais recompensadora do que a atual, mas se sente pessimista e intimidado pelo futuro. Você está se apegando ao passado e ao presente, e isso o impede de perseguir suas ambições. Você terá que superar suas inseguranças e colocar um fim definitivo em uma parceria que está atrapalhando seu progresso pessoal. Tente não priorizar as necessidades dos outros antes das suas hoje, queridos gêmeos, pois a Lua termina sua jornada por Ares, formando uma dura quadratura em T com o Sol e Plutão. Felizmente, você terá a oportunidade de se afastar dos outros enquanto toma algum espaço pessoal à medida que a tarde chega e Luna faz seu caminho para estabilizar Touro. Use este posicionamento luminar como uma oportunidade para se conectar com seus sentidos e encontrar maneiras de existir no presente sem pensar demais em suas circunstâncias. Planeje desligar seus dispositivos de comunicação à medida que o dia chega ao fim, abraçando luxo e autocuidado. Embora você tenha um forte desejo de ficar perto de casa ou com situações familiares hoje, queridos gêmeos, outra parte de você está inclinada a sentir que está perdendo, e essa combinação pode levar a um quadro inquieto e descontente de mente. Preste atenção em constância agora, pois você pode colocar muita energia para conseguir o que deseja, mas não apreciá-lo quando o tiver. Isso pode ser um sinal de que você precisa de uma mudança de ritmo. Trabalhe em fazer ajustes hoje em vez de fazer movimentos ousados. Mais tarde hoje, a lua entra em seu setor de privacidade, indicando a necessidade de algum refresco emocional. Não é a única razão para se afastar um pouco das coisas, uma influência Júpiter-Saturno está em jogo, incentivando você a manter as coisas reais e evitar ultrapassar os limites. É melhor não assumir novas iniciativas. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Há boas perspectivas econômicas se lhe foi proposta uma viagem ou um negócio que tem a ver com compras e vendas, mas lembre-se de tomar as medidas adequadas em todos os momentos. Por outro lado, se você estiver desempregado, receberá notícias agradáveis de um membro próximo de sua família que receberá grande alegria. Seu interesse por certos assuntos excêntricos aumentará se você encontrar alguém com ideias semelhantes às suas. Você também pode embarcar em uma discussão sobre ovnis e seres extraterrestres. De repente, sua vida parece sair das páginas de um romance de ficção científica. Troque livros e literatura com pessoas com interesses semelhantes. Você pode não ser o único que pensa que é alvo de uma conspiração. Apesar de seus sinais de socorro, a gerência não responde às suas solicitações. Pior, ela os distorce e os usa contra você. Para sair desse pesadelo, você só tem uma solução, vista sua amadura de titânio. Sem se resignar ao seu destino, afaste-se dos golpes baixos e caminhe de cabeça erguida. Certamente, você não saiu ileso da luta, mas pelo menos com aquele sentimento de orgulho por ter permanecido de pé em suas botas de cavaleiro. Você reservou uma quantia fixa de dinheiro que você precisa e agora está sendo bastante imprudente com o dinheiro. No entanto, você precisa controlar seus hábitos extravagantes se não quiser cair na sopa financeira no futuro próximo. Consulte um especialista sobre seus investimentos, onde você pode ter que sacar alguns deles ou onde é melhor investir. Números da sorte. Seus números da sorte para 20 de julho são 50, 2, 25, 3, 35, 28. Amor diário. Não se deixe guiar por suposições e se for entrar em esclarecimentos sentimentais com seu parceiro, pense antes de falar. Muitas vezes cometemos erros de julgamento ao sermos levados por um impulso e então percebemos o transtorno causado. Um amor juvenil pode muito bem ressurgir em sua vida. No entanto, não deixe que isso atrapalhe sua vida diária. Se Vênus parece influenciar seu reencontro, ela faz parceria com Saturno. Este último poderia traduzir-se em ganância secreta por parte dessa pessoa. Se ela não mostrar suas reais motivações, tente descobrir antes de se comprometer financeira e emocionalmente. Os nativos apaixonados atingem a maturidade. Fruto de longos meses de tenacidade e perseverança, você finalmente conquistou a confiança de seu parceiro. Os casos de amor podem parecer muito piores do que realmente são. As emoções são muito altas e, se você está em um relacionamento, seu amante parece preocupado e incomunicativo, no entanto, não é uma boa ideia deixar suas inseguranças assumirem o controle. O coração do seu parceiro está com você, mesmo que a mente dele esteja em outro lugar. Se você está sozinho, o mais seguro é que hoje você não se sente bem. Calma bem que será outro dia. Em todos os momentos, especialmente hoje, quarta-feira, é preferível calar antes de falar. É melhor lamentar algo que silenciamos do que ter que lamentar o que dissemos, um pode ser consertado, o outro nem tanto. Vênus deixou você para trás, gêmeos, mas isso não significa que você precisa perder a diversão. À medida que nosso benéfico menor dança em câncer, você se sentirá um pouco mais possessivo com aqueles que ama. Enquanto ela dança pela sua segunda casa solar, você terá um excelente período pela frente onde poderá usar o dinheiro como uma linguagem do amor. Não tenha medo de regar seu parceiro, ou paixão, em doces presentes e surpresas. Lembre-se, dar amor é ser amor, e você merece viver a fantasia que as pessoas sonham. Mas primeiro começa mostrando o que você pode dar para receber. No trabalho. Não há complicações de trabalho em seu horóscopo, mas é necessária uma atitude mais específica ao empreender uma nova tarefa ou assumir uma responsabilidade séria, pois neste dia você tende a se dispersar, e isso é a pior coisa que pode acontecer com você neste ciclo astral. Hoje você pode desfrutar do que faz. No trabalho. As tarefas serão tranquilas e você será inspirado por algumas conversas e interações com as pessoas. Em casa, à noite, você estará com vontade de compartilhar momentos de qualidade com seus entes queridos. Você se sentirá relaxado e confortado para desfrutar de um espírito doméstico após o trabalho duro do dia. Até mesmo atividades como fazer compras ou cozinhar serão divertidas para você. Pequenos bônus se acumulam em sua renda e isso te faz bem. Você pode se juntar a alguém de sua confiança para realizar uma transação imobiliária. As influências planetárias levam você a se superar e explorar suas qualidades. É um bom momento para parar, dar uma volta por um momento, considerar seu passado e aprender lições valiosas para o seu futuro. Isso permitirá que você se aproxime de um dia em plena consciência e depois em beleza e forma. Conecte-se com sua maior comunidade profissional, Zemini. Acompanhe seus colegas em toda parte durante o último quarto da lua em Ares hoje. Entrar em contato com eles online ou offline pode ser uma maneira fantástica de solidificar o relacionamento que você trabalhou tanto para manter. Ao mesmo tempo, essa também pode ser a lunação perfeita para dizer adeus às relações de trabalho que não servem mais para sua carreira ou para suas aspirações. Isso pode resultar em desfazer amizade ou deixar de seguir alguém online. Você também pode optar por dedicar seu tempo e energia a outras conexões. Saúde. Não é uma má ideia combinar uma atividade prática como cortar a grama, por exemplo, com exercícios saudáveis. Você pode se divertir, se exercitar e fortalecer sua saúde e se aproveitar sua quarta-feira de maneira racional e acordar mais cedo. Seu sistema imunológico vai sorrir novamente. Você administra seu estresse adequadamente, suas noites são agradáveis e perfeitamente repousantes e sua dieta é adequada para você. Seu corpo tenta lhe dizer, no entanto, que um pouco de esporte é bom. Não há necessidade de ir para uma maratona. Escolha a atividade que mais combina com você participando, por exemplo, de aulas em grupo. Você ama a sua liberdade. Você é uma pessoa muito independente e não gosta que algo aconteça em seu caminho. Tudo bem, mas você deve prestar atenção à sua situação financeira, mesmo que não seja exatamente sua. Você tende a ficar chateado por ter que lidar com essas questões materiais, mas se não o fizer, corre o risco de ter que restringir a liberdade de viver sua vida ao máximo. Seja razoável. Resfriado viral ou febre sazonais podem afetá-lo hoje. Você deve tomar precauções oportunas e medicamentos preventivos para se proteger contra isso. No geral, você adotou um estilo de vida saudável e começará a colher os benefícios desses passos positivos muito em breve. Uma sensação de bem-estar permeia sua mente. Descanso e relaxamento podem ajudar muito a sua saúde hoje. Família e amigos. Antes que tudo saia do controle, você prefere dizer ou lembrar o que está em sua mente. Você tem dois minutos para detalhar seu plano de ação. No entanto, você pode se sentir hesitante entre o desejo de engolir o pó de beliche perfumado com violeta ou essa granita com o soro da verdade. Não tema, a chegada de urano em seus céus deve colocar alguma ordem em seus pensamentos. Embora a diplomacia não seja a característica mais gritante do seu signo, você deve ser mais forte do que qualquer coisa. Seu parceiro não estará com disposição para ajustes e acordos. Portanto, é vital que você mantenha seu ego sob controle e não levante questões controversas. Desentendimentos menores se transformarão em brigas completas, pois seu parceiro não concederá um único ponto a você. Você precisa ser cauteloso nos assuntos românticos hoje se quiser evitar grandes transtornos. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!